Só tem nóis e é nóis mesmo, com oferecimento de Robert Estúdios. Vamos chamar o cara que faz todo mundo dançar! Marcelinho dos Toclados Puxa o pop de raparim, cor do vent safado! Ô, bancaseira! Balançando o salão Vem pro xilepo, no xepe, xilepo, xepe No balanço do xilepo, quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado, pro outro Dá um cheiro no pescoço e comece a balançar Vem pro xilepo, no xepe, xilepo, xepe No balanço do xilepo, quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado, pro outro Dá um cheiro no pescoço e comece a balançar Eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com conjo, segurando a mão pra mão Na nova dança do xepe, xilepo, xepe No balanço do chilepo que o negócio fica bom Vem pro chilepo, meu chefe, chilepo, chefe No balanço do chilepo quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado, pro outro Dá um cheiro no pescoço e comece a balançar Eita, tremão Aqui até botão sai da serra, hein Vambora, macho, bota a moeda, hein Robert no sax O homem do barra na desenha Eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, segurando a mão com a mão Na nova dança do chilepo, chilepo, chepo No balanço do chilepo que o negócio fica bom Eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, segurando a mão com a mão Na nova dança do chilepo, chilepo, chepo No balanço do chilepo que o negócio fica bom Vem pro chilepo, meu chefe, chilepo, chepo No balanço do chilepo quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado e pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem pro chilepo, meu chefe, chilepo, chefe No balanço do chilepo, quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado e pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Marcelinho dos Declaros E o terremoto no Brasil, a terra estremeceu A zona sacudiu, mas o cacete comeu Era a mesa balançando, povo achando esquisito Eu agarrado com três cegas, bebido um grito Amigo Robert no sax, esbagaça meu filho Marcelinho dos Declaros Todo mundo aparrorado e eu doido pra me ter A cara na cachaça, no forró e no prazer Peguei no braço da gangue e comecei a dizer É melhor fazer amor do que morrer sem fazer Dentro do quarto, o bicho pegou Era a terra balançada e nós dois fazendo amor Grudado nela e ela grudado em mim Depois do prazer eu terremoto e eu ter A notícia se espalhou, o mundo ficou sabendo Mas o dono da zona saiu no maior veneno Porque na agonia o povo saiu correndo Deixando para trás tudo que tá da devendo E eu também fiz a minha correria E saí pelo fundo sem pagar o que eu devia E até hoje a queiga tá me procurando Um terremoto deste equipe a todo ano Um terremoto no Brasil, a terra estremeceu A zona sacudiu, mas o cacete comeu Era a mesa balançando, povo achando esquisito Eu agarrado contra a esquenta Todo mundo apavorado e eu doido pra meter A cara na cachaça, no forró e no brasil Peguei no braço da gangue e comecei a dizer É melhor fazer amor do que morrer sem fazer Dentro do quarto, o bicho pegou Era a terra balançada e nós dois fazendo amor Grudava o mel e ela grudava em mim Depois do Brasil, o terremoto teve A notícia se espalhou, o mundo ficou sabendo Mas o dono da zona saiu no maior veneno Para a agonia o povo saiu correndo Deixando para trás tudo que tá da devendo E eu também fiz a minha correria E saí pelo fundo sem pagar o que eu devia E até hoje a queiga tá me procurando Um terremoto deste equipe a todo ano Um terremoto no Brasil, a terra estremeceu A zona sacudiu, mas o cacete comeu Era verra balançando O povo achando esquisito E eu abraçado contra a esquerda Bebe, dou um grito Marcelinho dos teclados Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O meu olhar perdendo de olho a tela E com o jeitinho lhe tirei para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo o papo é derrubar um avião Suavemente vai pegando em tua mão Receita um cheiro pra sentir o teu perfume Olhando os outros pra ela sentir ciúme No quarto vai brincar no escurinho Seu lobo bom, ela o chapéucinho O que tu tem que ser bem sapatinho Deixa atenção agora, sexto mandamento Ela não vale esquecer no seu momento Repite a dor se sentir que ela gostou Lorega me chama de meu amor Sétimo toque ela fala de paixão Fala somente das cruzadas do coração Oitavo mandamento dispara a jurar E sempre eu até a morte me levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no decifo Deixa ela esperar o dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O chupão só fode É o Marcelinho dois mil que chegou Primeiro tudo começa com a paquera O meu olhar perdendo de olho a dela E com jeitinho lhe tirei para dançar Dança e macio pra ela se aconchegar Segundo papo é derrubar um avião Suavemente vai pegando em tua mão E você dá um cheiro pra sentir o teu perfume Olhando as outras pra ela sinta ciúme No quarto vai brincar no escurinho Seu lobo mau, ela o chapéuzinho O quinto tem que ser bem sapatinho Deixa atenção agora, sexto mandamento Ela não vai lhe esquecer no só momento Repite a dor se sentir que ela gostou Noréga me chama de meu amor Sétimo toque, ela fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento, diz para jurar E ser fiel até a morte me levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixa ela esperar Vamos que vamos menino Aqui a pegada é desse jeito Bota a moeda Tô de Pajero Nova resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça e carrinho na bagaceira Tô de Pajero Nova resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça e carrinho na bagaceira Tô de Pajero Nova resolvi fazer zoeira Tô de Pajero Nova resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça e carrinho na bagaceira Chegando em casa, brigar com a mulher Encher o carro de quenga e sair pro cabaré Pegando em casa, brigar com a mulher Encher o carro de quenga e sair pro cabaré A minha Pajero é full, é fuleira de sim Vou encher de rapariga, tudinha pra dar pra mim Minha Pajero é full, é fuleira de sim Vou encher de rapariga, tudinha pra dar pra mim Eu não quero nem saber, eu vou a permitir Oh, de Bajero Nova resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça e carreir na bagaceira Oh, de Bajero Nova resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça e carreir na bagaceira Chegando em casa a brigar com a mulher Encher o carro de quem ganha e sair por cabaré Chegando em casa a brigar com a mulher Encher o carro de quem ganha e sair por cabaré Minha Pajero é ful, é fuleira e sim Vou encher de rapariga todinha pra dar pra mim Minha Pajero é ful, é fuleira e sim Vou encher de rapariga todinha pra dar pra mim E aí se eu chegar tarde em casa eu vi Qual quebra lá em casa? Vai fazer o que, Bih? Cachaça e mulher é o direito nosso Marcelinho dos teclados Aqui é desse jeito, macho Estou muito, Bih Aaaaaaaah 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 O mundo tá dançando do retinho que ela quer Essa menina vem chegando, vem chegando pra caralho Do jeito que ela balança, ela vai matar papai Ai, ai essa menina pede mais Ai, ai essa menina pede mais Ai, ai essa menina pede mais Se o nome dela é Raimunda, ela bebe pra caralho Aaaaaaaah Eeeh macho rei Eu fui dar sal porra desse na casa do Cezão e o pau quebrou Como se diz, meu amigo Japão Aaaaaaaah Mamãe, estou apaixonada no meio do cabaré Todo mundo tá dançando do retinho que ela quer Ela vem chegando agora, vem chegando pra caralho Do jeito que ela balança, ela vai matar papai Ai, ai essa menina pede mais Ai, ai essa menina pede mais Ai, ai essa menina pede mais O nome dela é Raimunda, ela bebe pra caralho Ai, ai essa menina pede mais Ai, ai essa menina pede mais Ai, ai essa menina pede mais O nome dela é Raimunda, ela bebe pra caralho Marcelinho dos Teclados Se o delegado diga eu posso ser senhoria Que eu sou filho de uma família que não gosta do foar Mas transar conto no porró de mano é vindo Tive que fazer bonito e a razão vou explicar Vitola não ousa, freia no récord, récord Nação por nós é uma récord, se planaram pra tocar Pra aqui, pra aqui, pra lá Dançava com rosinha quando o Zeca de Saminha Proibia de dançar Seu delegado sem crinca e eu não vivo Se ninguém bulir comigo não sou homem de brigar Mas nessa peça seu doutor pedia a cama Tive que puxar as armas, pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fole, mas o caba não é mole Quis partir pra me pegar, puxei do meu punhar Sofreu com a dinheiro, botei fogo no terreiro Fiz o samba, se acabar Eita menino E no acorde eu fazendo escudo aqui Meu amigo Zé do Norte Só foneu é arretado Bota umas vinhas, vai lá mesmo Vai garraça trem Seu delegado diga a vossa senhoria Que eu sou filho de uma família que não gosta do voar Mas transatonte no porró de mano é vindo Tive que fazer bonito e a casão vou explicar Vitola não gonzar Prea não recorreco Na soporna Zé Barreco Se danaram pra tocar Pra aqui, pra aqui, pra lá Eu dançava com Rocinha Quando o Zeca disse a minha Proibia de dançar Seu delegado se encrenca e eu não vivo Se ninguém bolica o índio Não sou homem de brigar Mas nessa festa cedo eu tô pedindo a carma Tive que puxar das armas Pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fole, mas o caba não é mole Quis partir pra me pegar Cheio do meu punhar Sofreu com a dinheiro Botei fogo no terreiro E fiz o samba se acabar Marcelinho dos teclados Brincando de fazer forró O forrozeiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa nego não vai mais parar E faz o pau donado pro forró não se acabar O forrozeiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa nego não vai mais parar E faz o pau donado pro forró não se acabar O samba se mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo chamegar Eu tô chegando, vou tomando mais um gole Forró, aqui só para quando o dia clarear O samba se mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo chamegar Eu vou chegando, vou tomando mais um gole Forró, aqui só para quando o dia clarear Forró, aqui é bom demais É bom demais, é bom demais Meu comadre, bom é bom demais Forró, sim, é bom demais É bom demais, é bom demais Minha comadre, bom é bom demais O forrozeiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa nego não vai mais parar E faz o pau donado pro forró não se acabar O forrozeiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa nego não vai mais parar E faz o pau donado pro forró não se acabar O samba se mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo chamegar Eu tô chegando, vou tomando mais um gole Forró, aqui só para quando o dia clarear O samba se mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo chamegar Eu vou chegando, vou tomando mais um gole Forró, aqui só para quando o dia clarear Forró aqui é bom demais É bom demais, é bom demais Minha comadre, bom é bom demais Forró aqui é bom demais, é bom demais, é bom demais Minha comadre, bom é bom demais É Marcelinho dos Teclados brincando de fazer forró, menino Marcelinho dos Teclados Eu tô pedindo pra ficar comigo Que me dê só uma chance de brotar o seu sabor Eu sou um cara meio complicado, meio desajeitado Mas sou cheio de amor De vez em quando perco a hora do serviço Esqueço do compromisso, eu fico meio doidão Me ama do jeito que eu sou Me ama, me ama que eu te dou meu coração Me ama do jeito que eu sou Me ama, me ama que eu te dou meu amor Me ama do jeito que eu sou Me ama, me ama que eu te dou meu amor Quero, quero, quero o seu carinho Quero, quero, quero o seu calor Eu não aguento mais ficar sozinho Me ama do jeito que eu sou Quero, quero, quero o seu carinho Quero, quero, quero o seu calor Eu não aguento mais ficar sozinho Me ama do jeito que eu sou Me ama do jeito que eu sou Quero, quero, quero o seu carinho Quero, quero, quero o seu calor Eu não aguento mais ficar sozinho Me ama do jeito que eu sou Me ama do jeito que eu sou Me ama, me ama que eu te dou meu amor Me ama do jeito que eu sou Me ama, me ama que eu te dou meu amor Marcelinho dos teclados E a pancada que é diferente, macho Vamos embora, mano Na emenda Amarra a corda direito Na emenda Pra corda não remetar Na emenda Quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra chura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas canta a dor de viola Arruma a rima na hora Não deixa a rima quebrar Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de caroá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo os campi Fazendo a corda com chá Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda Depois eram pra brigar Na emenda Tristeza que eu vou Vou enganar o vovô Na hora de emendar Ah, bagaceiro Da que eu fui tocar o vovô Nas queimadas do sertão Eu estava lá no dia de cabridinha O chupão é do norte Na emenda Amarra a corda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra chura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas canta a dor de viola Arruma a rima na hora Não deixa a rima quebrar Ô, pisada boa Mas eu guardo um segredo A vontade de dizer É maior É maior O que há em meu coração Quanto mais eu conheço Seu olhar Seu olhar Mas eu me reconheço E não posso evitar Me entregar É ser o meu coração Que navega em sonhos Pra te encontrar E despertar E despertar um beijo Com desejo Te roubar Na luz do luar Beijo de hortelã No te escato Eu sono te amar Na luz da manhã Bem pra mim Bem pra mim Uuuuh Eeeh Brrrr Ha Oh, masqueira Aí faz qualquer corno Bebê cajaza, véi Bala, véi Quanto mais eu me vejo Em você Mas eu guardo um segredo A vontade de dizer É maior O que há em meu coração Quanto mais eu conheço Seu olhar Mas eu me reconheço E não posso evitar Me entregar É ser o meu coração Que navega em sonhos Pra te encontrar E despertar E despertar um beijo Com desejo De roupa Na luz do luar Beijo de hortelã Montescar Teu sono Te amar Na luz Da manhã Vem pra mim 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 Vem prahar Não. Vem pra mim Vem pra mim Mas pode ficar sossegado que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado tudo que eu estou bebendo estou pagando Toca aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado tudo que eu estou bebendo estou pagando Toca aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado tudo que eu estou bebendo estou pagando Toca aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Marteira o João Mineiro e Marciano Dos teclados Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar A lágrima de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Oi linda Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Oi linda Jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrima de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelidas 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 Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Marcelinho Quero flores em vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida É no som da viola que o peito chora, nessas noites no jogado na rua Ai amor, ai amor, nessas noites no jogado na rua Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, a paz se o sol visse a razão É no som da viola que o peito chora, nessas noites no jogado na rua Ai amor, ai amor, nessas noites no jogado na rua Arrancou de mim, a paz se o sol visse a razão